Segura o Rubão E aí, parça Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro Camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito Que ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o meu pecado Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu pegar a sua filha Ai, desculpa